Um susto ontem aqui, viu? Mais um temporal provocou alagamentos em Joinville. E regiões que já haviam sido atingidas no temporal na virada do ano, voltaram a acumular água. Hoje, aquele momento, né? Moradores aproveitaram para limpar e contabilizar as perdas. Foi apenas uma hora, mas de muita chuva, ventos e raios. Segundo a Defesa Civil de Joinville, 75 milímetros. Nove bairros atingidos. Ruas ficaram alagadas. Susto e angústia para muitos moradores. Nessa rua, a água tomou conta. Casas e comércios. Um deles, o salão de cabeleireiro da Tamara. Móveis atingidos e muita limpeza para fazer. É triste, porque no meio dessa pandemia toda a gente já não consegue trabalhar direito. Aos sábados, que é o meu grande fluxo, já não posso atender. E daí me deparo com esse tipo de situação. Então, para a gente, que é autônomo, que depende do trabalho, é muito triste, muito complicado. E mais triste ainda é tu ver as pessoas passando na rua, quando a gente pede para eles não passarem, porque conforme dá onda, entra mais água ainda, né? E é isso aí. O que eu vou falar para vocês? No mundo que a gente está vivendo hoje, isso tudo é muito triste. E atrás, na casa da mãe da Tamara, a Thelma, a água também atingiu o local. Já estou há 15 anos morando aqui, essa foi a enchente maior que teve. Entrou, devido feito o asfalto, ficou ali entupido, vieram já duas vezes, mas não resolveram a situação e cada vez está ficando pior. E a gente tem salas aqui comerciais alugadas, minha filha tem o salão de beleza ali, chegou a perder quase tudo nessa pandemia. Já nessa outra rua, seu Dirceu mal se recuperou do alagamento do ano novo e viu, de novo, a água invadir a casa. A gente está numa situação sempre precária, que não tem condições mais, a boca do lobo não aguenta, aí a água lá de cima vem tudo para cá e parece que é só nessa rua. Aí perde imóveis, perde tudo, então, pô, a gente faz sacrifício para conseguir as coisas bem no fim. Segundo a Defesa Civil, foram 20 ocorrências pela cidade, entre alagamentos e quedas de muro, como esse, em um outro bairro da Zona Sul. Por pouco, não atingiu a residência. Isso equivale a 11 dias de chuva em Joinville, né? Então, a gente, com certeza, teve bastante ocorrência no que tange aí a desabamento de muro, alagamento em diversos bairros. Tivemos um pico de maré, mas, graças a Deus, não teve influência maior aí nas regiões ribeirinhas aí da cidade. Não há desalojados ou desabrigados, mas há mais alerta de chuva. Temos previsão de chuva hoje ainda, né? Mas não nesse volume que aconteceu aí nessa última noite.